Você acha que é só no Brasil que tem roubo de moto, roubo de carro, assalto? Você acha que é só no Brasil? Na Europa tá lotado e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre assalto, sobre roubos aqui em Londres E inclusive eu vou contar a história do dia que roubaram a moto do meu pai e do dia que roubaram duas bikes minhas Então assiste o vídeo até o final Mano, e só pra efeito de comparação, já vou começar com um dado Tá aparecendo aí na tela o número de homicídios que teve por ano aqui em Londres Fica na média aí de 100, 120, 90 e poucos homicídios na cidade Mano, se liga nessa estatística aqui No mês de fevereiro de 2020 morreram 340 pessoas no estado do Rio de Janeiro inteiro Tudo bem, é o estado inteiro, não é só a cidade Mas tipo, compara aí mano, compara É bem mais homicídio, bem mais gente morrendo Tipo assim, não tem como comparar a questão de segurança Mano, tipo assim, no Brasil a gente tá acostumado com muita violência, muito mais crime pesado Aqui não tem tanto disso, mas não deixa de ter criminalidade E tipo assim, o maior foco das pessoas aqui, tipo, o crime que tem mais ocorrência aqui é roubo de moto, de bicicleta, de carro, é roubo de carteira, de celular Esse tipo de pequenos roubos, assim, pequenos furtos, é o que mais tem aqui E eu vou contar as histórias pra vocês, as três histórias que eu já vivenciei aqui E mano, só pra vocês terem ideia, eu nunca fui assaltado no Brasil Tô aqui, você tem só um ano e tem três histórias bem na minha cara pra contar pra vocês Seguinte, a primeira delas A principal motivação pra eu fazer esse desafio foi que na segunda-feira, infelizmente, roubaram a minha bicicleta e da minha irmã Um dia eu fui numa loja de roupa com a minha irmã, que tá gravando atrás de vocês E aí a gente tava lá, comprando umas paradas e tal E aí eu fui de bike e ela foi com a minha bike antiga, que eu tinha dado pra ela Mano, a gente ficou uns meia hora na loja E mano, a gente comprando as paradas na loja, quando a gente foi embora Cadê a bike? Não tinha mais Tipo assim, eu tinha trancado ela com a corrente, mas era uma corrente que não era de aço mesmo Então era só uma tesourona assim, o cara cortava e a galera anda com isso aqui E aí, infelizmente, a minha bike era o meu meio de transporte, meu meio de trabalho E é muita sacanagem alguém, tipo, roubar uma parada que você usa pra fazer seu dinheiro Que você é seu ganha-pão Enfim, aconteceu Segundo episódio, bem marcante Mano, esse foi bem pá A gente tava dormindo aqui em casa, suave Eu fui trabalhar no outro dia, acordei normal Mano, tava gravando outro vídeo Era o desafio das mil libras Quando eu saio, meu pai me liga Pedro, roubaram minha moto Galera, uma coisa terrível aconteceu Roubaram a moto do meu pai Ele me ligou, tava acabando de fazer aquela primeira entrega do Starbucks Roubaram a moto dele Que situação, pai É situação muito triste, né, velho Realidade de Londres aí pra vocês Não vou nem focar no desafio agora Tem coisas que são mais importantes Vou reiniciar o desafio amanhã Eu tava ajudando meu pai aqui A gente tava contatando a seguradora O que a gente pode fazer, né? Eu não preciso nem falar nada, não Assiste as imagens aí do circuito de câmera que tá passando Olha que bizarro, mano Os caras andam com, sei lá Tipo uma serra elétrica Curtaram o cadeado da moto Quebraram a direção dela Depois eles arrancaram o rastreador Jogaram no rio que tinha aqui do lado A gente foi lá de manhã O rastreador tava dando que tava dentro do rio Tipo assim, a bateria tava do lado de fora E é isso, mano Roubaram a moto dele Ele ficou bem triste Enfim Faz parte também Os caras entraram dentro da nossa garagem E isso é Inglaterra, hein, mano A gente só ouve falar bem Mas tá aí E um outro episódio Não tão marcante Mas também foi Assim, que foi bem na minha cara, mano Era pra ter sido comigo Eu tava saindo de um hotel Também tava gravando vídeo Nó, galera, velho Que tristão aqui agora Eu tava saindo ali do hotel Virei a rua E vi dois meninos assaltando uma mulher, velho Você acredita? Mano Toda hora tá acontecendo alguma coisazinha Tô achando que essa cidade aqui Não sabia que era assim de verdade Eu tô até com medo de andar com a câmera aqui Os dois estavam na bicicleta Eles só puxaram o celular da mulher e saíram Pedalando Medo, né? E, mano, eu tava saindo do hotel E tinha dois meninos de bike assim Eles passaram me olhando Só que eu tava, tipo, olhando assim Eu não tava distraído E tinha uma mulher logo atrás de mim Mexendo no celular, mano Os caras foram Só fizeram assim Pegaram o celular dela Tipo, era pra ter sido comigo Se fosse eu mexendo no celular E eu fico mexendo no celular na rua o tempo inteiro Então É isso Perigoso Tem que tomar cuidado Não é porque a gente tá na Europa Que não pode acontecer Mano Minha conclusão é a seguinte Toma cuidado Aonde quer que você esteja Pode ser que você seja assaltado O mundo é, tipo, perigoso Não tem como Principalmente Grandes cidades Esse é um problema muito grande De grandes cidades Porque existe desigualdade social Existe gente precisando de dinheiro Gente sobrando dinheiro Não defendendo quem rouba Porque eu não curto isso Mas também, tipo Não colocando só o problema Na índole das pessoas Enfim Se tem isso Tem algum motivo E Infelizmente isso acontece É isso, galera São essas minhas notícias pra você Cuidado aí E tamo junto Até o próximo vídeo Falou